Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, eu sou o André Maia, biólogo e vim aqui dar mais um recadinho falando sobre animais pra vocês. E dessa vez vamos falar sobre o potó, não o popote. O potó, apesar do que ele até daria mil minhas joias pra ser o representante do esporte, até porque ele é preto, com vermelho e ainda é potó. Potó, popote, quem sabe né? O potó é um animal que pertence a um filo chamado de artrópode. Os artrópodes são os maiores representantes de animais da natureza. Neles estão presentes os crustáceos, como é o caso dos caranguejos, neles está presente os aracnídeos, como é o caso dos escorpiões e das aranhas, e também os insetos, que esse aí é o maior disparado. Entre os insetos, o potó, que é um besouro. Um besouro, por isso que tem asa e consegue voar. Cara, esse inseto de coloração preta e vermelha é um inseto bastante, bastante perigoso. É porque existe uma substância dentro do corpo desse animal, que em contato com a nossa pele, pode causar queimaduras de até segundo grau. Pois é. Apesar de não ser uma substância ácida, viu? Algumas pessoas acham que é o mijo do potó. Ah, o potó fez xixi no meu corpo e aí fez uma queimadura. Apesar dos insetos excretarem um ácido úrico, o ácido úrico não tem esse poder de causar queimadura em nossas peles. Tá bom? Agora, uma substância que circula entre as células do potó é chamada de hemolinfa. Só para você entender, a hemolinfa é o que vale ao nosso sangue. Em nós, seres humanos, sangue. Nos insetos, hemolinfa. Só que essa hemolinfa, ela tem uma substância chamada de pederina. A pederina é uma substância compatível à soda cáustica. É por conta disso que, quando em contato com sua pele, ela não vai formar logo uma bolha cheia de líquido, feito acontece com as queimaduras. Geralmente, você vai ficar de um a dois dias com uma lesão vermelhinha, para só depois ela vir atuar, causando a lesão, parecendo uma ferida. Em alguns casos, elas podem evoluir até ter um processo infeccioso, causado também por bactérias que se aproveitam das lesões na pele. E por que será que tem tanto potó nessa época do ano? Olha, o potó começa a reproduzir no início da chuva. Saca essa animação aí. No início das chuvas, os potós começam a reproduzir, formando assim uma lava. Que essa lava vai ficar no solo, local onde tem uma grande decomposição de vegetais e de outros animais que morreram. Esses potós, eles são importantíssimos para a natureza, porque até na fase larval, ele se alimenta de outros insetos. Por conta disso, ele faz o controle biológico. Mas, infelizmente, toda vez que o calor chega, está na época dessas lavas se transformarem em adultos. E aí tem aquele pum de uma grande quantidade de potós. Os potós, eles não deveriam estar na zona urbana. O grande problema é que os impactos ambientais que nós, seres humanos, estamos causando dentro da natureza, tem feito com que cada vez mais os animais apareçam dentro de nossas casas. Lembre-se, antes de ser nosso, era tudo deles. Esse inseto, chamado hipotó, não apresenta estrutura que ele consiga eliminar essas substâncias na tua pele, causando assim as lesões. Só vai acontecer quando, sem querer, você exprime o animal, ou querendo, achando que está matando ele. E aí, quando ele rompe todas essas substâncias que estão entre as suas células, cai no teu corpo. E é aí onde mora o perigo. Sabe por quê? Porque vai causar as lesões. Mas por que acontece à noite e esses potós, eles têm hábitos noturnos? Não, são insetos de hábitos diurnos. Porém, existe uma coisa à noite que é muito atrativa para eles. A luz. A luz, ela atrai muito os insetos. Não só os potós, como um grande número de insetos. Mas ele vem e vai ficar na tua luz. Então ele termina ficando ali, ó, naquela luz. E daqui a pouco, de noite, quando tu desliga a luz, a luz começa a esfriar, ele cai e vai procurar um local mais quentinho e úmido. E geralmente ele encontra isso no teu corpo, principalmente nas dobras. Dobras dos braços, dobras do pescoço, da virilha, entre outros locais. E a partir do momento que ele está ali, e por algum motivo você termina apertando, espremendo, matando o animal. Essa substância que é a hemolinfa, ela termina saindo em cima da tua pele, causando assim uma corrosão. Então os potós terminam queimando a nossa pele sem querer. Eles não fazem isso de proposta. A dica a fazer é o seguinte. Sempre que chegar em casa, na hora de dormir, dá uma vasculhada no quarto, vê se tem algum potó na tua roupa de cama, desliga tuas luzes, se puder usa mosquiteiro, tela nas janelas, e sempre fica atento. Se porventura, durante o dia, um besouro desse pousar no teu braço, não tenta matar, tá certo? Ou tu vai tirar ele assoprando, ou então, com um pedacinho de papel, tu vai conseguir retirar o potó de forma bem carinhosa. Até porque, se tu for bruto, só quem vai sair perdendo, eu garanto que é você. Beleza? Espero ter esclarecido. Abraço animal. E até a próxima. Fui.